Então, até pra começar, vamos falar do semestre do Bitcoin, acho que foi o pior semestre da história. Aliás, foi o pior mês da história e o segundo pior semestre da história. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa performance. Então, a gente, né, primeiro de julho, hoje, então o dia de ontem foi emblemático, né, porque a gente teve um fechamento diário, trimestral e semestral no mesmo candle. Então, foi, então, né, estatisticamente, tivemos aí o pior início de ano da história do Bitcoin, o segundo pior trimestre do Bitcoin e o pior mês do Bitcoin de toda a história. A gente fechou o mês aí com quase menos 40%, né, 40% de desvalorização no Bitcoin. A gente iniciou o mês, é até estranho pensar isso, mas eu acho que no começo do mês a gente ainda estava nos 40 mil, se bobear. É, deve ter sido isso. Acho que foi uns 30 e tantos mil, para agora, lutando aí para manter o suporte dos 20. Acho que na madrugada de ontem para hoje, ou de anteontem para ontem, batemos ali nos 18 mil de novo. O cenário macro também não está ajudando. Muito possivelmente a gente vai testar os 17. Lógico, isso aqui não é recomendação de investimento, mas minha opinião pessoal é de que vai cair mais um pouquinho. E vamos ver até quanto. Você acha que vai cair bastante assim, até tipo, eu sou pessimista, eu já falei aqui a minha percepção e a razão pela qual eu sou pessimista. Eu acho que o macro pesa para caramba, não deveria pesar se a gente for olhar na tese mais de longo prazo do Bitcoin, que é do fato de ser uma reserva de valor, mas no curto prazo a gente tem muita gente que entrou sob a perspectiva que era um ativo de tecnologia, que é valorizar para caramba, e aí quando você enxuga liquidez, tanto que tem um gráfico muito bacana, que é do M2, que é liquidez, a gente pode interpretar dessa forma, e está tendo uma correlação inversamente proporcional. Você vê que na medida em que a liquidez cai, aliás, diretamente proporcional, na medida em que a liquidez está caindo, que o M2 está caindo, o Bitcoin também está caindo junto. Então, é uma coisa que está ficando muito relevante, eu acho que esse cenário de liquidez deve continuar fazendo diferença, principalmente com as instituições, com o problema, o cenário não é muito favorável, inclusive para frente, se você olhar a curva de juros, recessão, dificuldade econômica, está se falando em estag inflação, então inflação alta e recessão, que é uma coisa que a gente não viu muito bem na nossa geração, você viu na década de 70 lá nos Estados Unidos, nossos pais provavelmente viram aqui no Brasil de uma forma mais forte, mas é um negócio, de certa forma, para a maioria das pessoas que investem em cripto e ativo de tecnologia, que geralmente são mais novas, totalmente inóspito. Então, é difícil ter um otimismo nesse contexto, mas se munindo de tomar uma decisão errada, de tentar adivinhar o fundo, eu acabo comprando.